Odeio, odeio, a ver a ver a minha cidade de mim O tempo que você muda, a vida de um sabor Ele nos conhece o nosso amor, o nosso amor É isso, não dá, não dá, não dá, não dá, não dá De lá, não dá, não dá, não dá, não dá De lá, não dá, não dá, não dá De lá, não dá, não dá, não dá, não dá De lá, não dá, não dá, não dá, não dá, não dá De lá, não dá, não dá, não dá, não dá De lá, não dá, não dá, não dá De lá, 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 não dá A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL